Cidade na Copa, rumo ao EXA, Brasil. Patrocínio Unopar, vestibular agendado Unopar. Agende seu dia e hora e venha estudar na melhor universidade à distância do país. Apoio, Soraia Sport, tudo em materiais esportivos. Climec Estúdio Pilates, sua saúde em primeiro lugar. Direção, doutora Cláudia. Instituto Brasileiro de Línguas, viva o mundo sem legenda, venha estudar conosco. Fit4, as melhores marcas do fitness. Safi, assistencial, todo mundo tem. Safi, na torcida pelo EXA. Andaimes Predial, venda e locação de máquinas e equipamentos para construção civil. Autoescola Rainha, a autoescola que cresce com você. Duas lojas para melhor atendê-lo. Churrascaria Novilho de Ouro, rodízio durante o dia 69,90 e à noite 55,90. Sossert, engenharia e terra plenagem. Desde 1987, fazendo parte do progresso da cidade. Botânia Restaurante Pousada, sabores mediterrâneos e brasileiros, em frente à feira arte. Da Fel, alumínio, ferro e aço. Da Fel, fortalecendo as estruturas da sua construção. Restaurante Badini, self-service, rodízio variados, pizzas e fundi. Acesso Moda Fitness e Moda Praia. Viação Dedo de Deus, transportando vidas. Árabe de Terê, rodízio 34,90, com 16 iguarias, em frente à fezo. Restaurante Olícius, o restaurante da Copa, aberto todos os dias para almoço e jantar. Juntos vamos fazer, o sonho acontecer. Cidade na Copa, rumo ao Exa. TV Cidade agora vai dar um giro aqui pela sala de imprensa, onde funciona ali o espaço para coletivas. E também tem um outro espaço montado pelos patrocinadores. Aqui é a redação, como se fosse uma redação. Os jornalistas ficam trabalhando, finalizando suas matérias. Os repórteres passando seus flashes para televisões, rádios, enfim. E aí vão andando aqui, rapaz, aqui está a equipe do Pânico. A equipe do Pânico batendo um papo, o Carioca e o Alfinete, batendo um papo com o Atero Greco. Está aí, o Filipão está pertinho. Vamos ver depois se eu consigo falar com o Filipão. Fazendo o trabalho deles. Obviamente, a pergunta é se a equipe do Pânico foi barrada. Está aí, conseguiram entrar. Vamos embora, vamos embora aqui. E aqui tem esse outro espaço montado pelos patrocinadores, estandes de patrocinadores da Seleção Brasileira. E é um espaço amplo, né? E aqui desse lado esquerdo tem uns banquinhos, sofás, ali videogame. Os atletas, inclusive, no primeiro dia desceram, jogaram aí o seu videogame, futebol. Ali um espaço ali com suco. Sucos que são servidos aos jornalistas, né? Ali também o Juca Kifuri, o jornalista da ESPN, comentarista da ESPN presente. Aqui mais um espaço, nesse espaço aqui, é que o barbeiro oficial da Seleção Brasileira ganhou o concurso no caldeirão do Hulk, né? Faz aí, vai cortando. Não é esse que está trabalhando agora, mas nós estaríamos batendo um papo com ele também. Seguindo aqui, ó, mais um patrocinador. Aqui, ó, os jornalistas trazem as suas roupas, né? Para que sejam lavadas. Ih, rapaz, eu vou até bater um papo aqui, vou aproveitar com ela aqui, ó. O nome dela não é Ariel, não é Ariel. Qual o seu nome? Bruna. É a Bruna. A Bruna que fica aqui, ó. Bruna, como é que funciona esse... Bruna, você está chovendo tanto, olha só, a Bruna chegou agora, molhou o cabelo, mas não desfez a maquiagem. Isso é legal. Bruna, como é que funciona esse espaço aqui? Aqui, Ariel preparou esse espaço para os repórteres poderem trazer suas roupas. Fica lavada e seca em umas duas horas, é bom por causa do tempo aqui de Teresópolis. É isso? É bem frio, né? Então, os jornalistas, os repórteres, enfim, trabalham na imprensa, vêm aqui, deixam... Qual é o procedimento? Deixam a roupa, vocês passam prazo, como é que é isso? Deixam a roupa no começo do dia e no final da tarde já está pronta, seca. Isso? Free? E limpa. Free. 0,800, olha, claro, tem que ser, né? 0,800. Então, esse stand montado aqui, e está fazendo sucesso? Está fazendo sucesso. Está feita de roupa, que é. Fiquei sabendo que a demanda é grande. É verdade. Olha, e a... Desculpa, falhou de novo. Ah, olha só. Vamos aqui, Bruna, Bruna. É tantos nomes, está vendo? Bruna, deu até entrevista pra Rede Globo, não foi hoje? Dei, entrevista pra Rede Globo. Eu vou copiar o Kiko Menezes. O Kiko, me permita? Eu vou copiar o Kiko Menezes. Ô, Bruna, a pergunta que ele fez é qual jogador você gostaria que trouxesse roupa aqui? Qual? Fred. O Fred. O seu tricolã, né? Ele é tricolã, então. O Fred tem que dar bastante, vários carrinhos, se lamear todo, porque o gramado está molhado, está chovendo. Então, ele traz a roupa aqui. Você faz questão até de lavar pra ele? Eu lavo. O Neymar? Prefere o Fred? Eu prefiro o Fred. Tá certo, Bruna, olha só, parabéns aí, fica aqui. E como é que é esse trabalho aí, esse trabalho novo? Tá curtindo? Tô tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Tá certo, olha só, vou fazer o seguinte. Amanhã, eu vou trazer uma peça de roupa do Mauro Jorge, pra deixar aqui, uma peça do Mauro pra lavar. Você lava pra gente? Nosso cinegrafista. Sim. Então, tá bom. Olha aí. Ariel aqui, patrocina a seleção. Obrigado, Bruna. Tá certo. Vamos continuar girando aqui, ó. Ali, tem um espaço bacana, hein? Um espaço bacana que o Mauro Jorge, o Júnior, né? A eu, a gente chega bem ali, ó, porque o de manhã tava um frio, rapaz, e ali tem um Nescauzinho, tem um Caputino, né? Outra patrocinadora da seleção brasileira, e aí a gente curte legal, né? Então, é mais ou menos esse clima que envolve aqui essa sala de imprensa. O Mauro vem comigo novamente. Vamos lá, Mauro. Nosso Mauro Jorge dando um show aí nas câmeras. E a gente vai chegar pra mostrar pra vocês. Vamos entrar onde tá acontecendo a coletiva, né? A coletiva tá acontecendo nesse espaço aqui anexo, ó. Vem. A gente vai chegando aqui, ó. Passa aqui o nosso Tino Marcos, e aqui, nesse espaço anexo, funciona a coletiva. Vamos entrar aqui, Mauro. Aqui, nesse espaço anexo, é a coletiva, que inclusive está acontecendo nesse exato momento, né? O departamento médico tá ali, o preparador físico também, o ronco. Então, é esse clima aí, a TV Cidade mostrando pra vocês como funciona, né? Com esse stand, esse complexo que foi montado aqui na CBF, tá certo? Cidade na Copa, rumo ao Hexa, é aqui no Canal 9. Cidade na Copa, rumo ao Hexa, Brasil! Provo em Barba!